Puta, vou começar o vídeo tossindo Que merda, cara E aí, economistas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de microeconomia Porque agora eu casquetei que eu quero fazer vídeo de microeconomia, tá legal? Como eu disse, a ideia é que esse projeto seja conjunto Mas eu quero passar um pouco, a parte teórica, pelo menos básica Pra vocês terem uma ideia de como a micro funciona Porque depois a gente pode brincar mais, vamos fazer exercício, vamos fazer não sei o que Mas o cerne mesmo, o core da parada Já vai estar condensado em uma série de vídeos, tá legal? Talvez alguns vídeos sejam um pouco mais longos O primeiro vídeo teve 50 minutos e peguei 30 slides Porque eu fiquei dissertando em cima dos slides E aqui, ó, a gente tem já E várias apresentações do Mankel Vão ter essa quantidade de slides, 50 slides Eu não cheguei a ver todas, mas as mais longas que eu peguei tinha 50 slides E essa daqui é uma apresentação da minha faculdade Eu vou esconder a logo aqui da faculdade Porque vai que dá algum problema Apesar de ser propriedade minha, que sou aluno São alguns slides da minha professora Que falam um pouco de teoria da firma O foco de microeconomia na minha faculdade Tá sendo mais na questão da teoria da firma Que na minha visão faz sentido Porque é a parte da produção Mas a gente tem que aprender tudo, beleza? Então eu vou passar tanto a parte da demanda A gente vai entrar em teoria do consumidor na microeconomia Com a modelagem meu clássica Posso fazer alguns pontinhos austríacos Só pra vocês entenderem mais as questões De o que é mais velho semelhante E o que a gente tem que construir de uma maneira completamente diferente Pra ser congruente com a realidade Mas vão ser só Tipo notas de rodapé Não necessariamente A essência do que vocês tem que decorar pra prova Porque o que vocês vão decorar pra prova vai ter também Mas vai ser a parte Tudo que eu falar que for neoclássico Marginalista Inclusive o que a gente vai ver nesse Nessa apresentação aqui Vocês podem ter certeza que é Que eu vou estar me referindo aos neoclássicos E tudo que eu estiver fazendo comentário por fora Ou alguns pontos Geralmente vão ser de escola austríaca Mas eu vou tentar Separar bastante isso daí E deixar mais focado na parte neoclássica Porque é o que realmente importa Porque isso é um curso de microeconomia Se vocês quiserem saber mais de escola austríaca E os pontos principais Eu já tenho aquela série Que eu coloquei no primeiro vídeo Nos links da descrição Isso daqui vai estar numa playlist Então provavelmente eu não repito os links Por motivos de pirataria Mas no primeiro vídeo vocês podem encontrar Beleza? Então Dito isto Sem mais delongas Que já estamos aqui há mil anos falando Coisas introdutórias Vamos começar com os slides Então beleza Nessa aula aqui Deixa eu dar uma olhada Essa aula que a professora preparou Está aqui parte introdutória Teoria da empresa Considerações finais Não diz muita coisa Vamos ver o que a gente vai abordar Os objetivos da aula dela Definir os conceitos introdutórios De teoria da firma Analisar o objetivo das firmas Discutir a diferença entre lucro econômico e lucro contábil Seguinte Eu vou ir até o final Tem 16 slides aqui Eu coloquei uma nota para mim mesmo No post-it aqui Para ir até o slide 10 Mas eu não vou fazer isso Eu vou Ver todos os slides Só vou pontuar algumas coisas Que ficaram meio Mal explicadas Aqui nesse slide E algumas coisas Até a meu ver erradas Não que eu seja o fodástico Pica das galáxias Que corrige o professor Eu já me fodi por causa disso Numa matéria Essa professora eu adoro ela A gente é super parceiraço Mas ela confundiu um pouco O que é custo de oportunidade Como vocês viram No outro vídeo eu bati A tecla que custo de oportunidade É o custo de que você abre mão Especificamente Isso tem em todo o manual De microeconomia Tem no livro do Ricardo Isso é custo de oportunidade Não confundam A partir do slide 11 Até o 16 Dessa apresentação Ela começa a dar uma confusão Entre Alguns custos contábeis Que são custos explícitos E ela começa a incluir isso Como se fosse um custo de oportunidade Isso não é Custos de oportunidade São sempre os custos implícitos Tá certo Os custos das alternativas De alocações Ou de adquirir recursos Que você abre mão Pra obter alguma coisa Tá bom Então Deixando isso claro Vou bater na tecla Pra vocês não ficarem confusos Tá Tá errado Nessa parte Então Não viaja na maionese Tá Eu tô falando Que tá errado Com base no livro Não que eu sou fodão Sou pica das galáxias Eu sou melhor que os outros Eu não sou Tá Isso daí é baseado Na experiência que eu tive Estudando microeconomia Por conta Por vontade Estudando microeconomia Eu não sou O deus Da Da academia E manjo de tudo Só pra A gente deixar essas coisas Bem claras Antes da gente prosseguir Mas enfim A gente já leu tudo isso daqui Beleza Vamos pra próxima Isso daqui é legal É Porque é importante A gente definir O que é micro e macro Tá O que é isso? Com a teoria Geral Do juros Da moeda Do desemprego Do emprego Eu não lembro O título Do livro dele Surgiu Uma separação Entre a microeconomia Que Sem bem filha da puta Eu vou ser bem Politicamente incorreto É a economia de verdade E a macroeconomia Tanto que tem uma brincadeira Entre economistas ortodoxos Que existe A microeconomia E a má economia E é bem isso mesmo Porque a macroeconomia É quando você não visa Uma estabilidade E eu tô sendo bem Bonzinho Bem ortodoxo Menos austríaco Porque austríaco Pega o ortodoxo E torna ele mais radical Você não mantém uma estabilidade Da moeda E você começa a achar Que aumentar a quantidade de moeda Vai gerar um crescimento Na economia comum Sustentável Sem um aumento real De bens econômicos Como se pedras É um milagre keynesiano Pedras viram pães Alquimia Coisas que não existem Quimeras econômicas Você acaba Por gerar Efeitos destrutivos Eu vou falar da Tassi Mas eu vou fazer um vídeo Separado Porque vai ser um vídeo De economia austríaca E Geralmente eu uso Alguns conceitos E gráficos De microeconomia Pra ilustrar algumas coisas Mas é questão Sempre elucidativa Porque Economia austríaca Não é economia matemática É que eu realmente gosto De microeconomia Eu acho do caralho Eu acho que São ferramentas mentais Muito fodas Pra você entender O que acontece E ilustrar melhor Além da intuição lógica Mas Enfim Macroeconomia Ela estuda a economia Como um todo Surgiu desde Keynes Aí surge uma separação A economia A catalaxia Nas palavras de Mises Que a teoria do mercado A teoria dos preços Tudo mais Ela foi separada Com microeconomia Principalmente a teoria neoclássica Que é realmente levada a sério E Vocês vão ver Que tem Tanto no primeiro vídeo Já deu pra perceber isso Existem vários paralelos Apesar de algumas construções diferentes Que a neoclássica Ela idealiza mais o homem E a Economia austríaca Ela tende a olhar mais a realidade Do jeito que ela é E abraça a complexidade De várias coisas incalculáveis Então Mas eles são muito parecidos Tem muitos Muitos paralelos Muita gente fala que A economia austríaca é relevante Mas muito do que está Na ortodoxia acadêmica Tem influência da escola austríaca Seja na escola das expectativas racionais Que é extremamente influenciada Pela Economia austríaca Tanto na parte de Expectativas dos agentes Tassi Que é implicitamente aceita Já li alguns artigos sobre isso Que a Tassi está implícita No argumento novo clássico Da nova economia clássica Os neoclássicos Tem muito paralelo Eles eram contemporâneos E eles trocavam Muita figurinha Cara, a ortodoxia Ela é muito influenciada Pela economia austríaca E vários economistas sérios Inclusive eu tenho um amigo Rodrigo Beckenhausen Perdão se eu pronunciei Seu nome errado Rodrigo E ele tem uma Therese Com No Twitter Com Várias referências E menções honrosas Da economistas austríacos Por parte De economistas Ortodoxos Então tem muito paralelo Por isso que eu consigo explicar Legal a microeconomia Também com alguns conceitos austríacos Então A macroeconomia A parte que estuda Efeitos Na economia como um todo Principalmente efeitos monetários Claro, também estuda Política fiscal Política de redistribuição O micro também a gente vê De vez em quando Sempre efeitos Que analisam Parafraseando O Marenic Simonsen Do livro Macroeconomia Que também é referência Principalmente A economia monetária Ele olha Para a floresta inteira Sem olhar Cada árvore Essa é a analogia Que ele faz Que é realmente Essa questão De você olhar Efeitos Que abrangem Todos os mercados De um país Especificamente De um país Tá Em políticas do governo Em relacionadas A inflação Emprego E a microeconomia Que é a economia Old school Aqui como a gente Tá vendo O ramo da economia Que lida com o comportamento De unidades econômicas Individuais É individualismo Metodológico Ela vai olhar o mercado Vai olhar os agentes Do mercado Consumidores Que podem ser Chamados de Households Ou famílias Ou indivíduos Empresas Firmas Pessoas jurídicas Trabalhadores Investidores Que também são indivíduos Assumindo funções Cataláticas diferentes Assim Funções cataláticas São papéis Desempinhados Pelos agentes econômicos Tá Não No economia de mercado Assim como Os mercados Que essas unidades Englobam Tá Isso daqui é legal Principalmente O mais legal Que a gente vai pegar Quando eu pegar A apresentação Da minha faculdade É isso Porque isso tem a ver Bastante com o Pindic Paralelo com O que eu falei No outro vídeo Que é a definição De mercado O livro do Pindic É muito bom Cara Eu tô quase recomendando Ele no lugar Do do Manchio Mesmo Apesar de estar usando As apresentações Do Manchio É realmente muito bom Teoria do comportamento Do consumidor Né É o Aqui no Aqui no No MIT No livro do Manchio Tá a teoria Da escolha do consumidor Né Consumer Choice É A mesma coisa Descrição de como Os consumidores Alocam a renda Entre diferentes Bens e serviços Procurando maximizar O bem-estar Cara Eu tô louco Pra falar Dessa parte Falar de Falar isso Quanto e isso O custo Falar de Curva de diferença E linha de restrição Orçamentária Porque isso é um negócio Que realmente Fica na sua mente Sabe Você começa a pensar Quando você tá Num supermercado Você fala Qual que é a minha Restrição orçamentária Qual a combinação De bens Que eu vou comprar É um negócio divertido Né A gente vai A gente vai entrar Nisso daí ainda Essa aula A gente vai Só olhar O equilíbrio geral Do Do Valhás Mas isso é muito legal Cara Eu gosto muito De microeconomia Mas vamos lá Teoria da empresa Teoria da firma É definida Como um conjunto De pressupostos Que servem de base Para estabelecer Os princípios Alocativos Dos fatores de produção Economês Bom português Afirma O que é alocar Os fatores de produção Os fatores de produção São por Smith Ricardo e Marx Terra Capital E trabalho Land Labor Capital O capital A gente pode representar Como a soma monetária Dos bens intermediários Que são os bens Que vão ser Já foram processados Em alguma etapa De produção E vão ser utilizados Como matéria-prima Para produzir Bens de consumo Então eles estão Em alguma etapa Da cadeia produtiva Por exemplo Um exemplo clássico Que a gente usa É farinha de trigo Que é um Bem que pode ser usado Para fazer pão Rosca, bolo Ou qualquer outra coisa Que seja um bem De consumo final Entende? Então é um bem intermediário Porque ela é matéria-prima Mas não é uma matéria-prima Tirada direto da natureza Já existiu Algum processamento Em alguma fábrica Então são etapas Isso tem a ver Com a teoria do capital E Além dos bens intermediários Também tem os bens de capital Que são os meios Os meios de produção As máquinas As ferramentas de trabalho E Numa definição Bombaverkiana São meios indiretos De produção De determinado efeito Porque às vezes Também numa definição Bombaverkiana O ser humano Ou ele é demasiado Impotente Para produzir determinado efeito Ou ele é demasiado bruto Por exemplo Demasiado bruto Manipular Células Para fazer uma composição Química nova Ele não tem Indo mexer direto com a mão Aqueles produtos químicos Ele não consegue Ele não consegue gerar o efeito Que ele deseja E acaba até Gerando efeitos adversos Por exemplo Para explodir uma pedreira O ser humano não tem uma força Para dar um racengan Uma pedreira Explodir a pedreira Então o que ele faz? Ele procura meios indiretos Ele usa as próprias A conjuntura de forças Da natureza Contra a natureza Para gerar um efeito desejado E daí As ciências naturais Elas entram dando O conhecimento técnico Disso Tá legal? Então É assim que funciona O capital Os bens de capital Nesse sentido Os bens intermediários Também entram nessa soma E Na microeconomia Ortodoxa A coisa que eu Me confundi Na série de duas Ela Vai enxergar também O capital Como aquele sentido Contábil De prédios Etc Mas É mais ou menos Parecido com a definição austríaca Só que eles querem Englobar um monte de coisa Qualquer coisa Que serve Para ser utilizada Para aumentar A produtividade Da produção Mas pensa nessa ideia De bens de capital Como meios indiretos E Bens intermediários Como bens Que já foram processados Mas também são utilizados Na produção E óbvio O trabalho O trabalho Ele é Ele é A mão de obra humana A mão de obra humana É redundante Mas enfim Eles são os funcionários Que vão estar Envolvidos Na produção Manipulando os bens De capital Então Tudo isso A firma Ela vai alocar Todos esses recursos Numa quantidade Baseada Na contabilidade De custos Que como a gente falou No vídeo anterior É determinado Pela oferta e demanda No mercado de fatores Que é determinado Pela demanda Pelo bem final Então O mercado De fatores Se ajusta Conforme o mercado Dos produtos Finais Então São os preços Que determinam Os custos Até porque Custos Em termos monetários São preços E não o contrário Então Isso daí é muito importante Tá legal E aí na teoria Da firma O que a gente já falou Também no último vídeo A firma Ela vai alocar Os fatores de produção De modo a satisfazer As necessidades Mais urgentes Dos consumidores E por essa Diferença De valoração Entre Os bens Do passado Ou As matérias-primas Que vão ser utilizadas Para produzir Um bem de consumo E o bem de consumo Propriamente dito Os bens futuros Ou no caso De uma De uma arbitragem Em bens De uma localização E em outra localização Onde ele é mais necessário Esse gap De valorações Ele vai gerar Um ganho Que é uma recompensa Pela A locação racional Dos recursos Então a firma Ela faz isso Ele não é um capitalista Explorador Que explora o valor Do trabalho Porque a valoração É algo que o ser humano Projeta No bem Entende? Com base Nas suas necessidades Seus juízes de valor Etc Tá certo? Então é assim Que existem Os bens empresariais Eles não são Uma exploração Do trabalho E o júri implícito Que é chamado De mais valia Pelo Marx Ele O júri implícito Do Do salário Ele é relacionado Com as diferenças De preferência temporal Isso também envolve A teoria do capital Isso daqui é um pouco Mais complexo Então eu não vou entrar Nisso agora Mas o que a firma faz? Qual que é o papel Da firma? Qual que é o papel Do empreendedor? É alocar os fatores De produção De modo A satisfazer As necessidades Mais urgentes Dos consumidores E isso é visto Através do sistema De preços E a contabilidade De capital Tá legal? Vamos lá Próximo Teoria da empresa Produção O processo pelo qual a firma Transforma os fatores De produção Adquiridos em produtos Ou serviços Para a venda No mercado Que é o que eu falei Agora há pouco Insumos Mão de obra Capital físico Área Terra Matérias-primas Processo de produção Output É igual quando a gente aprende Em ciência da computação Input Processamento Que é todo o algoritmo Do software E output Mais ou menos Essa mesma lógica São os bens e serviços Finais Olha lá Eu já peguei a minha faculdade Primeiro chão Para vocês As decisões empresariais Sobre a produção Isso é legal As decisões das empresas Sobre a produção São só análogas As decisões dos consumidores Sobre a compra de bens E da mesma maneira Podem ser entendidas Em três passos Tecnologia de produção Que é o conhecimento técnico Restrições de custo Que é o que vai possibilitar Que esse conhecimento técnico Seja aplicado Aos fatores de produção E a escolha de insumos Isso daqui é legal Isso daqui a gente vai entender melhor Por que ele é análogo Que existe um negócio Chamado O interior do consumidor Vocês vão entender isso melhor De restrição Orçamentária Que é uma linha de combinações Entre dois bens E um trade-off Com base na renda disponível Para consumo E curvas de indiferença Que representam A função utilidade Que é uma representação Automática das preferências Do consumidor E na teoria da firma A gente vai ter Isoquantas Que são Pela etimologia da palavra A mesma quantidade Que é a linha De restrição orçamentária Da firma Entre aspas Porque o nome isoquanta Não, perdão, perdão, perdão Isocusto Que é a linha Estou viajando É que faz tempo que eu disse Isocusto é a linha de restrição orçamentária da firma Que é o mesmo custo E a isoquanta Que significa a mesma quantidade Seriam as curvas de indiferença Da empresa E a maximização de utilidade De ponto ótimo De escolha De escolha De fatores de produção São quando Isso se atira por derivada Quando você iguala Aqui você iguala A taxa marginal De substituição Que é O quanto você está disposto A trocar Uma unidade De um bem Para o outro Iguala com a taxa Marginal de transformação Que é o preço relativo De um bem Em relação ao outro A gente vai ver Isso matematicamente Vai ficar muito mais fácil Quando a gente mexer Com as formulinhas E aqui vai ser Quando a taxa marginal De substituição Técnica Se iguala Cara, faz tempo Isso daqui Eu vou ter que olhar Mais no fundo Eu realmente esqueci For real Qual que é O ponto ótimo De escolha De fatores de produção Mas É mais ou menos isso A gente vai igualar Duas equações Vai igualar Uma reta Com a Inclinação da curva E aí a gente vai achar Todas as variáveis Que foram impedidas Nos exercícios Mas enfim Só para vocês terem uma ideia Do que vem Na parte matemática Pela frente E por que ele falou isso Para fazer um pouquinho Mais de sentido Mesmo que a gente Esteja no comecinho Vamos lá Oito Lei da oferta E da demanda Beleza Existe Relação positiva Entre o preço E a quantidade Ofertado Que resulta Em uma curva Positivamente inclinada O que significa isso Significa que Quanto maior o preço For de um bem Cobrado no mercado Maior a receita Que as firmas Vão estar tirando Desse bem Então Mais lucrativo Do ponto de vista De novas firmas Que vão querer entrar No mercado Ou das firmas Querem aumentar A sua cadeia produtiva Mais lucrativo Vai ser Ou seja Mais economicamente Viável Mais atrativo Vai ser Para as firmas Produzirem mais E isso vai empurrar De novo O preço para baixo Que é uma forma De equilibrar o preço Tá certo Isso também vai depender Da elasticidade Da oferta Que no curto prazo É um pouco menor Devido às limitações Dos bens de capital E A gente vai ver isso Com mais detalhes Tá certo Mas via De regra Existe um incentivo Para que as pessoas Produzam mais Quando você Ofere uma receita Maior Com a venda De determinado produto E a venda De determinado produto A mais Vai diminuir A utilidade marginal Vai O preço vai descer Certo Porque a escassez Relativa Vai ser menor Vamos lá Objetivo da firma Em economia Neoclássica Né Maximizar lucro Por que? A gente está falando De agentes econômicos Homo econômicos Como vocês viram No vídeo passado Eu fiz um grande contraste Entre homo econômicos E homoagens Que o homoagens É mais relacionado Com a realidade Objetiva Dos agentes do mercado E o homo econômicos É um agente idealizado Inclusive eu coloquei Um artigo Do Escola Austríaca Falando exatamente Das diferenças Entre homo econômicos E homoagens E os problemas De Um tratamento De agentes econômicos Perfeitamente Maximizadores Né Mas Na microeconomia Neoclássica Como que a gente vai abordar? Maximizar lucro Matemático Preto no branco Foda-se Entende? A gente tem a nossa crítica Beleza Vai ler o artigo Que eu coloquei na descrição Aqui é Posso ir na agulha Como falando No porta do fundo Né Zoando Tinha bala na agulha Aqui é porrada Aqui é É isso Tá Que a gente vai Trabalhar nos exercícios Tá Isso daqui A gente tem que passar na prova Finge que é assim Mesmo que você fale Não Assim bicho Tá ligado? A firma pode ter Preocupação ambiental Caralho Foda-se Querer produzir o que quiser Pode cometer erros Pode Mas aqui a gente finge Que não É tudo perfeito Isso aqui é tudo idealizado Concorrência perfeita Uma puta de uma quimera Que nunca existiu Na realidade Mas vamos fingir Vamos Jogo de cintura Guys Tá bom? Quanto maior os preços Maior a receita E maior a possibilidade De ter um lucro maior O que que eu falei? Aqui em cima Exatamente Maior a receita Entende? Mas o resultado depende Da estrutura de custos E da elasticidade Que a gente também vai ver Mais pra frente Vamos lá Cara, talvez Ah não Não apareceu O logo da faculdade Enfim Talvez se divida Em mais de um vídeo Eu vou ver se tem Alguma coisa Legal aqui Pra gente acrescentar Um negócio do manco Mas sei lá Teoria microeconômica Teoria neoclássica Ou teoria marginalista Não sou eu O chato do HP De história Do pensamento econômico Que tá falando isso A professora também Por isso que a gente se dá bem Eu e essa professora Porque ela também tem Ela também curte um pouco De história do pensamento Entender quais foram Os autores Que desenvolveram essa teoria Então foram os neoclássicos Como eu já tô batendo Ainda tem a mó cota Empresas tem o objetivo A maximização dos lucros Homo econômicos A curto ou a longo prazo Lucro total Eu não gosto de usar E eu peguei isso dos americanos Mas É porque L A letra L Ela confunde com labor Trabalho E que é o que a gente usa No Brasil também L ou N Pra diferenciar de lucro Mas você pode usar lucro Como pi Ou trabalho como N Pra diferenciar Eu prefiro usar lucro Como pi E trabalho como L Mas A preferência é minha Você faz como a tua faculdade Quiser que você faça Pra você passar na prova Mas aqui Lucro total Igual a receita total Menos custo total E o custo total Envolve custo fixo Que são custos relacionados Ao fator fixo De produção no curto prazo E o variável Ao fator variável Isso daí Vai ficar um pouco mais claro Eu ainda Eu não sei se ainda tem Apresentação Mas eu tive uma matéria Que é a introdução A economia E nessa matéria A gente teve princípios De micro e macro Mas Não deu tempo De passar por tudo E na parte da firma A gente passou por custos De produção Talvez seja legal Pegar os slides Disso daí Cara Eu acho que é importante É que eu não vou entrar Em teoria da firma Agora Mas ela já começou Com a teoria da firma Mas eu vou pegar Tem um slide super legal Do meu professor Miguel Roertas Um salve pra ele Ele provavelmente Não vai ver esse vídeo Mas Um salve pra ele Eu vou pegar A apresentação dele E aí a gente vai entender Um pouco melhor As curvas Tudo mais Da produção no curto prazo Mas no curto prazo A gente tem um negócio Chamado Lei dos rendimentos Marginais decrescentes Que é a produtividade marginal Do trabalho é decrescente Não Sem pânico A gente vai entender isso Com detalhes Eu tô dando esse choque Essa chuva de água fria Em vocês Mas pra vocês terem Se acostumarem Com essas terminologias Mas eu vou Eu vou destrinchar Isso bonitinho Que é o que? No curto prazo A gente vai ter Um fator de produção Fixo E um fator de produção Variável E no longo prazo Tudo vai ser variável Eu posso explicar isso também Com a teoria do capital Porque vai clarear Um pouco a mente De vocês Capital No curto prazo Vai ser fixo Que é K barra Que a gente fala Em matemática Quando alguma coisa é fixa Então O capital vai ser fixo No curto prazo E a gente só vai mexer No trabalho Então quanto mais trabalho Você coloca Dada uma alimentação Fixa de capital O incremento Em rendimento Que você vai ter A cada Trabalhador adicional Ele vai ser decrescente Não existe Uma perfeita Produtividade Marginal do trabalho Porque pessoas Diferentes Têm competências Diferentes É óbvio Mas é fato Que se você tem Um fator fixo De produção Você vai só aumentando Variável Ou o acréscimo De produtividade Que você vai ter Só colocando mais Fator variável Vai decrescendo E vai gerando Ineficiências Porque você não tem Bens de produção O suficiente Para todas essas Unidades adicionais De trabalho Que você vai colocando Então Por isso que os rendimentos Decrescem Por exemplo Você pensa em uma cozinha Que foi um Acho que foi o exemplo Que o meu professor mesmo Usou Inicialmente Com a especialização As pessoas começam A ter uma produtividade melhor Mas conforme Você tem um excedente De trabalhadores Alguns trabalhadores Não vão ter um desempenho Tão bom Porque não tem Recursos Dentro dessa cozinha Dentro dessa planta Que possibilitem Eles A estar desenvolvendo Um trabalho melhor E realmente Tendo um acréscimo Relevante Na produção Daquela cozinha Daquele restaurante Esse é um exemplo Que a gente pode usar Mas Isso daí serve Para tudo Se você tem um fator fixo Só aumenta o variável O acréscimo Em produtividade Vai diminuindo Tá bom? Por unidade adicional Então tá Vamos descer Para o próximo slide Receita total Quantia total Que a empresa recebe Pela venda De seus produtos Que é o preço De determinado produto Vezes a quantidade E se forem vários Produtos diferentes Preço vezes a quantidade De determinado produto Preço vezes a quantidade Mais Preço vezes a quantidade De determinado produto Blá, 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 blá E Se houverem mudanças De preço também Vai ser P1 Vezes Q1 Que é a quantidade Que você vende Daquele preço Mais P2 Vezes Q2 Tá bom? Então é sempre preço Vezes a quantidade Tá legal? Receita total Preço vezes a quantidade Que eu acabei de falar Custo total Que é custo fixo Mais variável Quantia total Gasta pela firma Para comprar os fatores De produção Insumo Insumo Viabilizando a quantidade Produzida O lucro total É o gap A diferença Entre a receita E o custo O lucro total Receita total Sobre o custo total E tudo que for médio É o total Sobre a quantidade Produzida Pela firma Tá legal? Então vamos lá Custo como custo De oportunidade Custo de produção De uma empresa Deve incluir Todos os custos De oportunidade Envolvidos na produção Ou seja Incluir custos Associados a desembolsos E pagamentos Isso não é custo De oportunidade Aqui que começa o erro E custos que se evitivam Sem que ocorra O desembolso efetivo Por exemplo Deixar de ganhar Um rendimento Em saldo 6.2 Ao ano Na poupança Para investir o dinheiro Em um novo empreendimento Isso sim É o custo de oportunidade Que é o que você Deixa de adquirir Para buscar uma alternativa Entende? É isso Saca Não é O custo explícito Não é custo de oportunidade O custo de oportunidade São custos implícitos Tá legal? São custos do que você Abre mão Para obter algo Que não necessariamente É o custo direto Mas é o que você Deixar de fazer Que você deixa de ganhar Fazendo algo Mutualmente excludente Com aqueles recursos Custos de produção São compostos por Custos explícitos E custos implícitos Que é o que eu estava falando Custos explícitos Pagamento efetivo Desembolso real Blá 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 É o custo objetivo Na compra de Máquinas e equipamentos Custos implícitos Não envolvem Desembolso efetivo Por parte da empresa Mas constituem Custo de oportunidade Cara Esse slide Finalmente está perfeito Deixar de trabalhar Ganhando 20 reais a hora Para financiar Sua própria emprego Agora Esse slide Está do caralho Agora Volta a cagar Um pouco mais pra frente O lucro econômico E lucro contábil Economia O lucro de uma empresa A diferença entre a receita total E os custos De oportunidade Sejam eles explícitos Ou implícitos Agora começou a cagar Receita total E todos os custos Tira essa de oportunidade Sejam eles explícitos Custos monetários E implícitos Aí sim Seriam o custo de oportunidade O lucro econômico Batendo na tecla Corrigindo o slide Porque eu sou Mala sem alça Contabilidade Mas é pra vocês entenderem Pra vocês aprenderem certo Se o slide está errado Foda-se Vocês tem que aprender certo Ouve o que eu estou falando Compara com o slide Fala Pô, o slide está errado Então vocês tem que saber Tá ligado Não copia E corra não Tá Copia mais o que eu estou falando Do que o que está no slide Tá ligado Vamos lá Em contabilidade O lucro de uma empresa A diferença entre a receita total E os custos e espíritos De toda essa empresa Os contadores não consideram O lucro Ou os custos implícitos O lucro contábil Vocês me viram utilizar também Na aula passada A expressão Lucro e perjuízo psíquico Isso daí está relacionado Ao grau de satisfação Obtido pelo agente O grau de satisfação subjetiva Obtida pelo agente Em determinado curso de ação Tá Isso daí É mais pra vocês terem uma ideia Do Incremento ou decremento No grau de satisfação da gente Com o estado de coisas Tá Mas Não é utilizado Pelos neuflássicos Tá É mais pelos austríacos Que Sempre buscam Uma análise Cara É uma análise bem minuciosa Das coisas Mas Só pra vocês terem uma ideia De como funciona A nossa cabeça Economicamente falando Então vamos lá Mas não confundam Tá Isso daí Você não precisa ficar noeado E manjar Muito disso aqui Pra microeconomia Só pra vocês terem uma ideia Pegar a visão Tá ligado Como falam os carioca Pegar a visão Deve ter Atribuído Deve ser paulistã Nessa gira Não foda-se Lucro econômico Lucro contábil Tira-se de oportunidade De novo Custos explícitos Custo de oportunidade Lucro econômico Tá certo Vai formar tudo isso aqui A receita Custos explícitos Lucro contábil Não conta Custo de oportunidade É isso RT Receita total Aí ó Aí ó Faculdade aí Esse livro aqui Não é o livro Não é o livro Do PIDIC Não Vasconcelos Acho que é a introdução Na economia Que é um que o meu professor Referenciou Considero as sancionais Decisões da empresa Sobre a produção São análogas As decisões dos consumidores A compra de bens Expliquei com aquela explicação Super economês Do caralho Mas vocês vão entender melhor Quando a gente passar Isso para gráfico E expressões matemáticas O aspecto mais importante Do sistema de livre mercado É a orientação Para atender Os desejos dos consumidores Certíssimo E Livrografia Pô Isso daqui é legal Cara Estou quase colocando Isso na Estou quase colocando Isso daqui No vídeo Não não Ctrl C Notepad Ctrl V Vocês vão Me xingar demais Mas Anyway Eu só quero ajudar Só quero Fucking ajudar Beleza Eu acho que vou ficar por aqui Aqui é Pindic Beleza Pindic Rubinfeld Bibliografia complementar Vou até dar um Eu não vou ficar no vídeo inteiro Fazendo isso Vamos deixar aqui E depois eu coloco Na descrição do vídeo Tá legal É Cara Eu acho que vou ficar por aqui Mesmo A gente falou um pouco Mais das questões De algumas coisinhas rápidas A gente ainda vai entrar No gráfico Valvasiano Nas curvas É que eu não quero fazer Vídeos muito longos Tá E eu já E esse vídeo aqui Já deve ter ficado Com uma horinha 50 minutos Porque eu dissertei bastante Eu não sei quanto tempo ficou Mas eu já vou terminar Esse vídeo por aqui E depois eu vou falar De oferta e demanda Depois eu vou falar De teoria do consumidor Elasticidade Falar de interdependência Fronteira de possibilidades De produção Tudo isso daqui É Cara Arrões com feijão Peanuts Como falam né Minha mãe fala Peanuts E É isso Tá bom Por hoje eu vou ficar por aqui Que eu não quero ficar muito Muito extenso Ainda tenho que terminar Algumas coisas aqui Que eu estou estudando E uns projetos aí Com meus amigos Que vão Vão sair em breve também Já fiz um áudio artigo Aí pro Enrico E É isso aí Tá bom Vamos ficando por aqui Por hora Segura Eu faço Vai ter mais vídeo Que eu não estou podendo Ser mais máquina de vídeo Eu tenho muita coisa Pra fazer agora Mas vamos voltar Aos poucos Engrenar Fazer um vídeozinho de micro Tá bom Mas por hoje Vamos ficando por aqui Eu vou colocar O título desse vídeo Alcançando os fundamentos De teoria da produção E é isso Tá bom Não deixe de dar aquele like Satânico Pra moralizar o pai Liga o sininho Também Pra fazer aquela Famosa inscrição Toda aquela frescura Do youtube E é isso Fui Tchau Tchau